Gente, o WhatsApp Massa, ele é um disparador de WhatsApp. Então, cara, vai fazer uma campanha que é só disparar o WhatsApp? Usa o WhatsApp Massa. Ele é mais prático do que o WhatsApp Plus. Ele é mais complexo. Então, pente fino rápido aqui sobre o disparador de WhatsApp. Então, aqui você tem os campos do menu, onde você tem contas de WhatsApp, onde você vai conectar o seu WhatsApp via WhatsApp Web para o sistema enviar as mensagens. Você tem o extrator de grupos aqui, que é nada mais é do que extrair contatos, tá? Aqui, o importador de contatos, onde você vai importar a sua lista. Depois, você vai aprender a gerar a lista lá na seção do OLX. Vai ver como funciona. Apagar listas. Definições básicas do envio temporizador, esse tipo de coisa. Enviar mensagens e parar mensagens. Aqui no meio, deixa eu só deletar isso. Aqui no meio, vai ficar a sua lista. Quando você importar a lista, ela vai vir para cá, tá? Aqui é o campo onde você vai escrever mensagens. Você pode colocar várias mensagens, que é o ideal, para o WhatsApp não ficar mensagem repetitiva, você não perder esse número. Lembrando, no módulo 3, eu vou falar de estratégia. Aí eu vou te ensinar a usar. Não comece a disparar ainda, senão você vai ter dor de cabeça. Primeiro, você tem que se familiarizar com a ferramenta, tá? Aqui embaixo, é onde você envia arquivos. Você pode enviar alguns arquivos aqui. Imagem, um PDF, um vídeo. E aqui é só um relatório básico que o sistema vai te gerar, tá? Então aqui é o robô, é o disparador de WhatsApp básico, mas funcional demais. A gente usa ele no escritório com a mais frequência. E aí E aí E aí E aí Obrigado.